Eu vou chamar essa dupla que veio lançando aqui no programa Portal do Sucesso Eles já cantavam solo, mas agora juntaram com a gravadora Chororó Agora é o quadro da gravadora Chororó aqui no programa Portal do Sucesso O quadro Chororó Alô César Augusto, muito obrigada Vem aí Celso Ângelo e Mineirinho Eu quero ouvir as palmas da galera Portal do Sucesso Gostamento! Vai te catar, vai te catar Tá me esnobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também não tô nem aí pra você Vai te catar, vai te catar, tá me esnobando por quê? Vai te catar, vai te catar, também não tô nem aí pra você Gosta de me ver assim sempre correndo atrás Feito um cachorrinho lambendo seu pé Feito um chiclete em sua sola e você nem me dá bola Eu vejo que você tá pensando que é pra ficar tirando onda com meu coração Tá me achando com cara de bobo Não vou mais pagar pedra Não vou mais pagar pernajo por essa paixão Já estou cansado do seu jogo Vai! Vai te catar, vai te catar Tá me esnobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também não tô nem aí pra você Vai te catar, vai te catar Tá me esnobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também não tô nem aí pra você Vai te catar, vai te catar Gosta de me ver assim sempre correndo atrás Feito um cachorrinho lambendo seu pé Feito um chiclete em sua sola e você nem me dá bola Eu vejo que você tá pensando que é Pra ficar tirando onda com meu coração Tá me achando com cara de bobo Não vou mais pagar pernajo por essa paixão Já estou cansado do seu jogo Vai! Vai te catar, vai te catar Tá me esnobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também não tô nem aí pra você Vai te catar, vai te catar Tá me esnobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também não tô nem aí pra você Vai te catar, vai te catar Tá me esnobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também não tô nem aí pra você Vai te catar, vai te catar Tá me esnobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também não tô nem aí pra você Sucesso! Sucesso! Segura! Arrocha! Tchau, tchau, tchau! Já tava acostumado com café na cama Bom dia, bebê, nós dois de pijama E a gente no banho depois do amor Por que será que a gente terminou? Agora tá tão frio e sem preliminar Meu nível de carência já não quer baixar Meu corpo não me encaixa em qualquer corpo Você fingiu até na hora cá Hoje eu vou beber por você, bebê Hoje eu vou beber por você, bebê Tá judiando, mas eu vou me superar E não esquenta de você, nem vou lembrar Hoje eu vou beber por você, bebê Hoje eu vou beber por você, bebê Tá judiando, mas eu vou me superar E não esquenta de você, nem vou lembrar Agora tá tão frio e sem preliminar Meu nível de carência já não quer baixar Meu corpo não me encaixa em qualquer corpo Você fingiu até na hora cá Hoje eu vou beber por você, bebê Hoje eu vou beber por você, bebê Tá judiando, mas eu vou me superar E não esquenta de você, nem vou lembrar Hoje eu vou beber por você, bebê Hoje eu vou beber por você, bebê Tá judiando, mas eu vou me superar E não esquenta de você, nem vou lembrar É hoje, bebê Celso Ângelo e Mineirinho Eu quero ouvir as palmas da galera Gravadora Chororó Esse é o quadro da Gravadora Chororó Aqui do programa Portal do Sucesso Rapaz, que honra, né? Tem vocês dois aqui no nosso programa Porque você já é o cantor da Gravadora Chororó, né? Celso Ângelo É, eu sou dessa nova safra, né? Obrigado, Sarinha, pelo convite Parabéns aí, né? Pelo programa Obrigada, obrigada Eu que agradeço E eu sou aí da nova safra da Chororó, né? E tá vindo mais gente boa aí também Agora com parceria com o Mineirinho agora Nossa, que presente, hein? Que presente vocês dois Hoje no Portal do Sucesso Que honra ter vocês aqui Esse quadro lindo da Gravadora Chororó Obrigado, viu, César Augusto Muito obrigado por nos dar a honra Desses duas feras Aqui no nosso programa José Augusto, obrigada Eu quero chamar ele José Augusto, obrigada, meu amigo Viu, Sara? O pessoal já perguntou Nossa, o César Augusto tá aqui Eu quero tirar foto com ele O cara é tão fera que a gente Ô, José Augusto, obrigada Desculpa A cabeça da mulher É muito Olha, mas pra ser homenageado aqui No programa Portal do Sucesso Eu tenho muita honra de receber vocês aqui Obrigado à Gravadora Chororó José Augusto Desculpa Mas muito obrigado Por sua presença aqui no nosso programa É do nosso mesmo E receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Das mãos da Camila Entrega pra ele É isso aí, obrigado Por favor, os dois juntos Opa, vamos lá Os dois juntos Vamos tirar uma foto Vamos tirar um retrato Vamos tirar um retrato Um retrato Um retrato A minha terra é retrato Obrigado Que Deus abençoe mais e mais Gravadora Chororó E você, viu? Obrigado, Sara Pessoal, aí se inscreve no canal Da Gravadora Chororó A gente vai tá lançando agora Recentemente E o contato, já passou? O contato Ângelo Máximo vai tá lançando Com a gente agora Um projeto novo O Gino e Gelo César e Paulinho Tá vindo muita gente boa aí Uma dupla de Minas também Muito boa Então tá vindo muito Muitas músicas boas Artistas bons Lançando agora com a Chororó Logo vai tá trazendo eles aqui também No programa, tá bom? Faça o contato As redes sociais Entra lá Entra lá no site Da Gravadora Chororó Lá tem todas as informações Telefone pra show E-mail pra vocês Mandarem as propostas lá Entra lá Você vai encontrar tudo lá E o nosso trabalho também Tá bom? Olha, o cara é tão fera, né? É tão fera Que a gente tem que comparar Com a outra fera Opa José Augusto César Augusto Isso aí Obrigado Deus abençoe Volta mais vezes Tá bom? Sucesso Mineirinho, parabéns Dupla maravilhosa Tchau Dá as palmas, gente Sucesso É o programa portal do José 35.5% Upload years E o Obrigado.